Alegria e a paz de Cristo estejam consigo. O que é que poderá ser um cego? A resposta parece clara, um cego é aquele que não vê. Mas no Evangelho segundo São João, que é aquele que nos está a acompanhar neste quarto domingo da quaresma, este cego é muito mais do que alguém que simplesmente não vê. Reparem bem como João cria aqui toda uma peça de teatro, um drama. Tudo começa com Jesus a andar pelas ruas de Jerusalém e vê um cego. E o cego não é o protagonista. Quando vê o cego, o foco da cena vira-se para os discípulos. E os discípulos dizem, ele é a cego de nascença. Quem é que terá pecado para que ele fosse um cego de nascença? Aqui o que está por trás é uma lógica de retribuição, com a qual Jesus se vai deparando várias vezes, que vai dizendo que ela não tem sentido, mas nós ainda hoje insistimos nela. Deus castigou-te. Aconteceu-te alguma coisa mal? Deus castigou-te. Que mal é que eu fiz a Deus para que isto acontecesse? Se isto lhe aconteceu, algum mal terá feito. Mas se este homem é cego desde que nasceu, quem é que poderá ter feito mal? Quem poderá ter pecado? É uma boa pergunta dos discípulos. E Jesus o que é que vai dizer? Este homem, este seu limite, é uma oportunidade para a maravilha de Deus. Para a graça de Deus. Então ele aproxima-se do homem, ele cospe no chão, com a saliva dele faz uma lama. E vai colocar a lama nos olhos do cego, como se fosse um bálsamo. Mas o homem não fica a ver ainda. Ele vai dizer, agora vai-te lavar à piscina de Siloé. O homem vai até à piscina de Siloé, lava os olhos, e então aí começa a ver. E aquilo cria de tal maneira uma tensão na cidade, que de repente as pessoas nem sabem bem quem é que ele é. E começam a discutir, mas este é o cego? Não, é outra pessoa. Não, não, é mesmo o cego, eu conheço. E começam os vizinhos a discutir, começam os fariseus a discutir, as autoridades agarram nele, começam a interrongá-lo. Como é que aconteceu? Tu eras cego? Sim. Curaram-te? Sim. E então quem é que foi? Ele começa a dizer, foi um homem, Jesus. Ele diz, não, não pode ter sido, que este homem não pode ter sido. Eu digo-vos, este homem deve ser um profeta. Não, não pode ter sido. E depois ele vai dizer, este homem é um enviado de Deus. Eu não sei quem ele é, mas eu antes era cego, e agora eu vejo. Eu era cego, e agora vejo. E qual é que é a reação das autoridades? Expulsam-me. E acho que às vezes nós saltamos demasiado depressa sobre esta palavra. Expulsam-me. Eles não, simplesmente, eles não estão a retirá-lo da sala. Eles estão a expulsá-lo da comunidade. Eles estão a excomungá-lo para ele começar a dizer que aquele homem é um homem especial. E Jesus, quando ouve dizer que ele foi expulso, vai à procura dele. E vai-lhe perguntar, tu acreditas no filho do homem? E ele responde, sim, sim. Quem é que ele é? Ele diz, é esta pessoa que está diante de ti. Ele diz, então eu acredito. Reparem bem com toda a atenção, todo o movimento, as várias cenas. Agora, há todo um drama. Às vezes nós confundimos drama com tragédia, mas tragédia é realmente uma história que acaba mal. Mas o Evangelho não é uma história que acaba mal, não é uma tragédia. Mas é um drama. No sentido, o drama é a nossa vida, é o facto de nós nascermos e sermos criados bons com uma inclinação para o mal, mas principalmente que somos livres. Nós somos livres. E o nosso drama é a responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas ações. Isto implica uma decisão. Implica um custo. E reparem como aqui há sempre uma série de discussões, de tensões, de decisões, em que estão todos a tentar descobrir quem é que Jesus é. O que é que está a acontecer de tudo isto? Reparem bem. Como é que Jesus cura o cego? Ele cospe na terra, ele faz uma lama, unge-lhe os olhos e manda-o lavar-se. Do que é que o homem é criado? Pó. Tu és pó. És criado da terra. O que é que Cristo é? Cristo é a graça de Deus em contato com a terra. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. A saliva e a terra. A encarnação. E esta encarnação serve para nos curar. E por isso é um destoco nos olhos. Serve para que nós vejamos quem Jesus é. É para o reconhecer. Mas não é só o toque de Deus que é necessário. É necessário a nossa ação. É necessário que nós nos lavemos. Onde? Na piscina de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. O que é esta piscina do enviado, senão o batismo? O que é esta piscina do enviado, senão os sacramentos que nós celebramos? A Eucaristia. A reconciliação. A água. É sempre um dos grandes sinais para a graça de Deus. E aqui, isso é uma inspiração de Santo Agostinho. É uma inspiração de Santo Agostinho. Aqui o que está a acontecer é quase o nosso itinerário de catecúmulos. Nós não víamos que era Deus, mas Ele vem à nossa procura. Ele tocou as nossas vidas. E se nós aderirmos, se nós formos com Ele, se nós nos deixarmos lavar, nós vamos poder reconhecê-Lo. Nós vamos mudar de vida de tal forma que os outros não vão começar a reconhecê-nos. E vai haver tensão. E vai haver perseguição. Mas nós temos de reconhecer uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Esta é uma das grandes conversões. Eu antigamente não tinha consciência disto, mas agora eu vejo. E portanto, eu tenho de viver de outra forma. Este domingo quarto da Quaresma é quase uma festa da irrupção da graça. Como é esta a maneira de Deus agir e de vir à nossa procura. Portanto, como é que nós podemos rezar este Evangelho? Acho que deveríamos começar por assumir que o cego sou eu. Por isso é que o cego não tem nome. E que sou cego há muito tempo. E que há coisas que ainda hoje não vojo. E portanto, começar por me perguntar, não a partir do princípio que eu sei tudo. A partir de um princípio que há muitas coisas que eu ainda não vejo. Assumir isto com um ponto de partida de humildade. E ao assumir esta nossa cegueira, passar para outra coisa, que é deixar que Jesus toque a nossa vida. deixar que Ele se mostre. Deixar que Ele nos toque. E deixar-nos lavar. Saber a precedência de Deus na nossa vida. Dar-lhe a prioridade. Assumir que eu não sou. Que há muita coisa ainda por descobrir. E que a precedência é de Jesus. Que Ele é que vai à nossa procura. E terceiro. Diria, ganhar a forma da Eucaristia. A Eucaristia, cada missa, é um exercício espiritual que nos deve levar a ser cada vez mais como Jesus. Reparem bem na estrutura, dizendo isto rapidamente. Começamos com o Em Nome do Pai. E em seguida virá a Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja convosco. E nós respondemos, Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Obrigado Deus porque nos reuniste no amor. E é a partir desta consciência que somos agradecidos porque foi o amor que nos reuniu a todos, foi o amor que nos chamou, então dizemos, eu peço perdão pelas vezes em que fui desamor. Porque se é o amor que une, eu tenho de pedir perdão pelo amor que não une. Pelo amor próprio. Quando eu amo, que não devia ser amado. E então há a precedência do escutar. Vamos ouvir as leituras. E depois há uma homilia que nos deve ajudar a abrir as leituras. E então oferecemos, há o ofertório, oferecemos o pão, oferecemos o vinho, oferecemos as nossas vidas, mas não oferecemos só, oferecemos porque o Senhor as assume e as transforme. E o Senhor assumindo e transformando as nossas vidas, o que nós damos torna-se alimento. E nós vamos todos juntos alimentarmos de migalhas, de pequenos pedaços, não precisamos de mais. E então damos graças porque alimentamos do mesmo pão e do mesmo vinho. E partimos para a nossa vida em missão. Agradecer, pedir perdão, escutar, oferecer, deixar que o Senhor transforme, alimentar-nos da vida que o Senhor nos dá, desta fonte viva, e ser fonte para os outros, partir em missão. Como é que eu vivo de uma forma eucarística? Como é que eu posso ganhar esta forma? E se calhar, então ligado a este terceiro ponto, o desafio para esta semana. Para além da missa de domingo, isto pode ser mesmo muito complicado, eu compreendo que é exigente, mas vou sugerir, para além da missa de domingo, tentemos esta semana encontrar uma outra missa, se não a fazemos já. Que durante a semana não encontram o tempo para ir à missa. Mas mais do que ir à missa, que eu a veja como um exercício espiritual e que a viva desta forma e que a tente levar à minha vida para que eu viva aos vários momentos da minha vida assim, disponível para agradecer o amor, para pedir perdão, para escutar, para oferecer, para achar que o Senhor atua e transforme, para me alimentar e ser alimento para os outros. É esta a beleza do Evangelho de Domingo. É isto que nós podemos viver nesta Quaresma. Ganhar cada vez mais a forma de Jesus, o seu toque, a sua proximidade, a maneira como fala e assim nós vermos e podemos até, se calhar, pela graça de Deus, ajudar os outros a ver. Tenha uma Santa Quaresma e que o Senhor a todos nos abençoe. 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 A todos nos abençoe.